Oi meus amores, bom dia pra vocês meus amores, beijo de bom dia e o meu gostoso abraço meus amores, beleza? Meus amores, hoje no lanchinho do Naldinho vai ser de pera, olha como é que ela está, ela está bem suculenta, bem madurinha, então vamos só tirar aqui esse fundinho dela, esse olhozinho, ok? Porque ela vai ser feita com casca meus amores, essas frutinhas para higienizar, tem que deixar de molho, com um toquezinho de sal e uma aguazinha de vinagre ou suco de limão, ok? E aí, não estou dizendo que eu sou desastrada gente, tudo eu derrubo, viu? Aí você vem, todo mundo sabe fazer isso, né? Então vamos aproveitar aqui bastante no taluzinho dela, né? Fica muita coisinha, o que der, vamos tirar Mesmo processo na outra Tá bem madurinha, bem madurinha mesmo Ontem eu comi uma Pensa numa bicha gostosa, porque tem umas pera que são verde e não amadurece gente, pera não amadurece Essa aqui eu compro, às vezes quando não tem madura eu compro verdinha assim, para amadurecer Mas aqui não, eu acho melhor comprar ela madurinha logo Que fica mais gostosa Então vamos colocar tudo isso aqui no copo do liquidificador Ok? Como eu digo, eu gosto de usar muita fruta E aí ela vai ser com cinco morangos E não vou colocar açúcar não, nem mel E aí vai ser com o nosso Inhamezinho Vou ter que fazer mais Fazer mais porque aqui Quando eu faço esse cremezinho de inhame Vai embora rapidinho Eu coloco nas comidas E vou colocar três dedinhos de água de coco O coco tinha bem pouquinho a água Aí a água do coco já é docinho Eu ainda dei uma provadinha para ver como era que estava o gosto Porque tudo eu provo, viu? E pronto Aí vamos liquidificar ele só assim Porque o morango ele já tem água A pera do mesmo jeito, ok meus amores? Então vou só tirar aqui a zoadinha Prontinho Olha como ficou, gente Gente, eu pego tanto do pano Aqui é cheio de pano, viu? Então vamos lá A gente está tão cheirosa O cheirinho do morango Hummm Vou estar em terapia para o naldinho Aí ó Como foi que ela ficou E aí eu vou Pôr um pouquinho aqui no potezinho dele, né? Ó Do jeito que está aqui, gente Vocês podem dar para o bebê de vocês É, pode congelar Que não arruina, viu? Do jeito que está aqui Você fazer essa pastazinha de inhame Como eu digo Pronto Quando o naldinho estuda É, todos os dias ele leva uma porção diferente É com o inhame É com a batata É com a abobrinha alaranjada E assim vai Fica muito gostosa Essa massinha Com a fruta Dos tubérculos E eu vou dar só uma provadinha Só que antes Eu não fiz isso, meus amores Ó Tá vendo? Como o inhame Ele dá essa textura E foi só isso mesmo Vou dar uma provadinha Deu a porção certa, ó Gente, um gostinho azedinho Do morango Mandeira isso, meus amores Se alguém preferir Pode colocar É mais um toque de açúcar Ou de mel Do jeito que você usa O seu adoçante Tá ótimo aqui, Brunaldinho Porque a pera Tava bem madurinha Bem madurinha Porque tem gente Que é acostumada Comer coisa doce E assim vai, né? Ok, meus amores Então vai o meu bom dia De novo, meus amores E beijam Porque tudo isso Eu gosto de receber E gosto de dar Beijo E abraço Beleza? E vão lá, meus amores Curta lá O lanchinho do Naldinho Dê um joinha Ok, meus amores Se inscreva Compartilhe Beijo, beijo, beijo